Atenção, atenção, vamos acionar Fred Silveira que está circulando ali, daqui a pouco? Ah, daqui a pouco o Fred vai mostrar pra gente, daqui a pouco, me dá um divino, me dá um divino Rufino agora que vai trazer informação pra gente aqui, ele está no Hemocentro e vai trazer informação pra gente, né? O Hemocentro também vai participar aí mais uma vez do Balanço Geral dos Bairros, né? E vai mostrar de que forma que as pessoas podem participar da festa e ao mesmo tempo doar sangue divino. Conta pra gente. Pois é, Luar, estamos aqui na sala de coleta do Hemocentro, porque o Hemocentro, como você disse, vai participar de mais uma edição do Balanço Geral dos Bairros, uma parceria que deu muito certo, viu? Já a quinta participação do Hemocentro aí no Balanço Geral dos Bairros, que amanhã vai ser no Jardim Nova Esperança. Então vai ter muita música, muita diversão, sorteio de prêmios e também a oportunidade de fazer o bem, de ajudar o próximo, de exercitar a solidariedade através da doação de sangue. Vai estar o ônibus lá do Hemocentro, é só chegar e fazer a sua doação. Nós vamos conversar agora com a Mayara Leonel, que é a gerente do ciclo do doador do Hemocentro de Goiás, que vai trazer mais detalhes pra gente, como que vai ser essa ação. Boa tarde, Mayara. Quantos doadores vocês esperam receber amanhã? Boa tarde. Amanhã a gente espera a capacidade de até 120 doadores pra estar atendendo durante a campanha do Balanço Geral. É só chegar e doar? Tem que fazer um cadastro antes pelo site? Como é que funciona? Solicitamos que o cadastro seja feito, o agendamento, no site agenda.hemocentro.org.br pra não causar tumulto, fila de espera, mas também estaremos atendendo de demanda espontânea. Então quem estiver lá e não tiver feito o cadastro também consegue fazer a doação? Exatamente. Vai ser atendido do mesmo jeito. Quais são as condições pra pessoa doar sangue, Mayara? Ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, ter alimentado, ter dormido bem nas últimas 6 horas anterior à doação, não ter feito uso de bebida alcoólica e fazer o cadastro com documento original com foto. Uma questão importante é que quem tiver tomado alguma vacina também tem que observar um prazo ali pra poder fazer essa doação. Exatamente. Vacina contra a influência são dois dias pra fazer a doação e vacina de covid, a vacina bivalente, são 7 dias após pra poder fazer a doação. Mayara, como é que tá o estoque aqui do banco de sangue, do Hemocentro? Quais tipos sanguíneos estão em falta? No momento, o nosso estoque precisa muito de doações do tipo sanguíneo negativo. O negativo, A negativo, B negativo, o estoque está baixo e a gente tá necessitando dessas doações. Mas os outros tipos sanguíneos também são bem-vindos, né? Exatamente. Não é porque não é o tipo negativo que a gente não precisa. A gente também precisa de todos os tipos sanguíneos pra manter nossos estoques em dias. Mayara, uma informação importante. Uma única doação é capaz de salvar até 4 vidas? Explica isso pra gente. Exatamente. Uma bolsa de sangue, ela é subdividida em 4 Hemocomponentes, então são 4 vidas que podem ser salvas. Além da doação de sangue, também vai ser possível doar medula. Tem muita gente que fica com medo, preocupada, acha que é um bicho de 7 cabeças. Como é que funciona a doação? Exatamente. A gente faz a doação de sangue e o cadastro de medula. A gente preenche o cadastro, faz uma coleta de amostra de até 4 ml e vai pro banco de dados do Redome. Conversamos com a Mayara Leonel, que é a gerente do ciclo do doador do Hemocentro de Goiás. Tá aí, Oluares. Amanhã, então, mais uma oportunidade pras pessoas exercitarem aí a solidariedade, praticarem o bem. O ônibus do Hemocentro vai tá lá, então, no Jardim Nova Esperança, das 8 horas da manhã até meio-dia. Quem conseguir fazer o cadastro antes pelo site, bacana. É o agenda.hemocentro.org.br. E tem também o telefone, que é o 0800-642-0457. 0800-642-0457. Se não conseguir fazer antes, lá na hora vai ser atendido do mesmo jeito. Fica aí o convite, né? Então, além de participar da festa, além de participar do balanço geral nos bairros, também pode ajudar muitas pessoas fazendo a doação de sangue. Obrigado, viu, Divino?